Olá pessoal, muitas vezes vivemos apressados, ansiosos, inconformados, pedimos coisas que não são tão necessárias, às vezes pedimos coisas para satisfação material, pessoal. Então compartilho com vocês sobre o tempo de Deus. É uma passagem bíblica do livro do Eclesiástico, do capítulo 3, versículos 1 ao 5, que eu gosto muito, repito sempre essa leitura com frequência, mas eu não sei de cor, vou ler a colinha para nossa reflexão. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e de sorrir, tempo de plantar e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar, se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que saibamos esperar o tempo de paz da nossa vida, né? Abraço, até mais.